O chefe da diplomacia alemã não pretende abandonar a liderança dos liberais e defende a atuação à frente do FDP e no governo. Guido Westerwelle tem sido responsabilizado a nível interno pela enorme queda dos liberais nas sondagens, que está a pesar sobre a coligação com os cristãos democratas da chanceler Angela Merkel. Durante o tradicional congresso do Dia de Reis em Estugarda, Westerwelle disse que os liberais continuarão a lutar porque a Alemanha merece algo melhor do que uma maioria de esquerda. Com o FDP isso pode ser evitado e é por isso que os liberais lutarão pelas próximas eleições de forma determinada, unida e na direção certa. Depois de uma entrada em força no governo nas últimas legislativas há 15 meses, o FDP parece sofrer agora os efeitos da crise económica e financeira que fez com que muitas promessas de campanha caíssem em saco roto. O próximo Congresso Nacional dos Liberais será em maio, após cinco eleições regionais que poderão custar o cargo, a Vesta revela.